E a polícia vai ouvir nos próximos dias vizinhos, amigos e pessoas ligadas à diarista que morreu depois de cair do nono andar de um prédio no centro de Rio Preto. Nossa equipe teve acesso a uma carta que teria sido escrita por ela e que pode indicar que o caso não foi um acidente. A polícia agora trabalha com duas hipóteses, suicídio ou homicídio. Uma carta foi entregue para a polícia. No documento, a diarista conta que está sendo ameaçada por um ex-companheiro. Ele estaria acusando a vítima de roubo de joias. Ela nega e se defende. Para a polícia, são indícios de que Maria Augusta do Santo Silva, de 59 anos, queria avisar a família que estava com medo. Ela relata que ela deixa não muito claro, porque a letra não é muito legível. Então, nós pensamos aqui que pode haver algum tipo de ameaça aqui. Houve alguma coisa relacionada à ameaça que também vai ser apurada de uma forma bem acertada para se solucionar essa situação. Maria caiu do nono andar deste prédio na região central de Rio Preto. Foram 27 metros de queda e ela não resistiu aos ferimentos. A primeira informação era de queda acidental, enquanto a vítima limpava uma janela. Mas agora, a Polícia Civil trabalha com outras hipóteses. Informações preliminares da perícia apontaram que não foram encontrados produtos e nem materiais de limpeza junto ao corpo da vítima ou na área de serviço do apartamento por onde ela caiu da janela. Por isso, a polícia acredita que a diarista foi empurrada por alguém, portanto vítima de um homicídio, ou então atentou contra a própria vida. Mas a família discorda da possibilidade de suicídio. Porque ela era uma pessoa de bem com a vida, estava namorando, tinha feito viagem recentemente. Ela era uma pessoa que amava a vida. E o que passaram é que ela estava fazendo uma faxina, limpando os vidros, porém no local do crime não foram encontrados os materiais de limpeza. Então, por isso que a gente quer que a polícia faça uma investigação, para saber o que realmente aconteceu. Na carta que os familiares entregaram ao delegado, há a indicação de um suspeito. Ele seria amigo de um dos moradores do apartamento. A polícia civil segue investigando todas as hipóteses para a morte de Maria. Na semana que vem, os familiares, moradores e testemunhas serão ouvidos na delegacia. E a polícia aguarda imagens de câmeras de segurança para esclarecer o que aconteceu. Então, ali existem filmagens das câmeras de segurança que já foram requisitadas e outras também de edifícios vizinhos ou alguma coisa que possa oferecer subsídios para apuração do caso.